Então primeiramente eu queria agradecer ao time Chapolin que participou comigo das provas, colocaram meu nome atrás e botaram na camiseta, hashtag aqui embaixo, somos bravos, beleza? Essa prova, essa competição, essa corrida na verdade, ela é... Então pra quem não sabe sobre a Bravos, eu vou contar um pouquinho dessa vez que eu fui. Cê tá. Então pra quem não sabe, eu não conheço, eu nunca ouvi falar de Bravos, eu vou falar um pouco da minha experiência que foi na primeira vez que eu fui, que foi essa vez, e eu finalizei, porque olha aqui minha medalha. Medalha, 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 medalha. Ó, está focando aí, deve estar focando aqui mais ou menos. Foi desse ano, a Bravos Race Speed, foi o que a gente fez, 2019, tá aqui ó, que é a Bravos Race, se vai ficar certo o Bravos Race. Então, nessa aqui que eu fui, foi de... De... Foi de 10? 5? Ah, foi... Foi 5 km? Foi 5 ou foi 10? Nessa que eu fui, foi 5 km com 15 obstáculos. Então assim, cê tem um percurso de 5 km, cê não cê correr com 15 obstáculos. Os obstáculos eu vou colocar aí pra vocês verem. Porém, eu levei a GoPro, então a qualidade não vai ficar tão boa. Minha GoPro é a GoPro Hero 4 Black. E eu não levei o suporte de prender na mão ou de prender no peito ou na cabeça. Então eu filmei as provas tipo de eu passando ou de alguém passando do meu time Chapolin, vou colocar uns takes aí. E eu peguei alguns vídeos de algumas pessoas que foram com a GoPro presa no mesmo dia, na mesma prova que eu fui no caso. Tem umas pessoas que colocaram na internet e vou colocar os takes de como é passar dentro da prova. Teve duas provas pra mim que foram bem difíceis, assim, que eu realmente fiquei com medo. Porque o objetivo da Bravos é você superar os seus limites, superar os seus medos e... Cara, e se conhecer melhor, então eu acho que quem acha que... Ah, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Eu acho que tem que ir, tem que se arriscar, tem que tentar. Porque só assim você vai se conhecer, entendeu? Então é isso aí, vamo que vamo. Eu vou colocar pra vocês assistirem aí como é que foi a minha experiência, espero que vocês gostem. E é isso aí. Vamos Chapolin! Começa o vídeo! E aí Ernst, como é que dá a expectativa? Ah, eu tô aí, né, esperando aí o pessoal da Elite sair aí. Só idão chegando, bateria de número. Vem curtinho, vem curtinho, receio na foto já. E aí, tudo bom? Galera da Matilha, Chapolin... É o Chapolin, 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 Chapolin! E aí povo! Olha o seu ato... É o irmão! É isso aí, seu irmão. Quantos bravos já, seu irmão? Nem sei quantas caldão. 5,6 bravas. Vamos lá então galera, desculpa a brincadeira, vou falar e vocês repetem. A partir de agora, você não tem medo de bala, nem de bandido. Pode se jogar na frente do caminhão, nada vai acontecer. Não vestirei a camiseta do Braavos em Vão! Não vestirei a camiseta do Braavos em Vão! Vencerei os meus medos! Vencerei os meus medos! Vou ajudar o meu companheiro de prova! Vou ajudar o meu companheiro de prova! Vou terminar a prova sujo de lama! Vou terminar a prova sujo de lama! Mas de alma limpa! Mas de alma limpa! Jamais esquecer essa experiência! Jamais esquecer essa experiência! Porque eu sou! Porque eu sou! Braavos! Braavos! Beleza? 3,2,1 É a Bravizão! Essa é a Bravizão! 3,2,1 É a Bravizão! 3,2,1 É a Bravizão! 3,2,1 É a Bravizão! 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 Convidei o cara para pisar no meu ombro! Vai! O que está fazendo? Olha o que está fazendo! Tá bom, vai, vai... Vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Vamos, Chapoli! Passamos aqui, olha! Vai, Claudião! Vai, Marcelão! 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 Agora, calma, calma que ele vai virar. Calma, ele vai virar! Vem embalo! Vem embalo! Vem embalo! Boa! Balança, galera! Aaaaaa! Aaaa! Vai Moear! Vai Moear! Ai, Kai! Parabéns! Vai Moe! Vai Moe! Vai Moe! Vai Moe! Vai! Vai, GO! Vai, GO! Ficaram meu tênis aqui, velho. Mano, eu não sei aquela água do rio lá. Vai, irmão. Parfado nas costas. Parfado de costas. Oh! Oh! Olha aí, Leandro. Falei boa. Só alegria. Olha o parfado aqui, ó. Ó, quem fez estofado aqui? Deixa eu me dar de frente, pelo menos. Vai, mano. Vamos lá, pô. Não, vó. Toma! Toma! Comece a mão! Ah! Qual que é o esquema aqui? Na grade? Aqui você vai entrar sensato sem a grade até o final. Vai segurando na grade e vai começar pelo outro lado. Vira a cabeça pra lá, né? Tudo faz. Melhor ir dentro de lado, assim. Assim não dá pra respirar. Tem que ficar um pedaço sem respirar. Então puxa o porco e fala. Não. Música Vai Anderson, balança e pula na outra corda Mano, ele tá há muito tempo lá Vai Anderson, vai em uma hora que ele tá aí Balança e pula, balança e pula de corda, caralho Fabi, balança e pega na outra corda Pedura a perna, Fabi, vai Mano, tá há muito tempo que ele tá ali Vai Fabi, passa a perna Caiu Fudeu Fazer uma prova 100% completa Sem cair, não desiste Agora é só carregar o pau Como é que tá com o pau na mão aí? Vai pra cima Bora! Ah, Japoli! Você nem vai me agotar nessa camiseta aí? Não, 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 só a câmera aqui Só aqui Vai, Marcelo! Tô filmando, vai! Não pensa não Vai, vai, vai Boa! Vai, 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 vai! Agora carregando aqui, ó Sei lá quanto que ele tem aqui E até a Narny voltar Ó, o maluco é ninja, hein, meu? Olha lá É fácil, hein? Vou puxar a corrida Os caras estão tudo andando agora Oi, oi, oi Oi, oi, oi O ombro, já era UTI Tô pra dar o gás agora Vai então, então vai Bora! Bora! Eu vou te ir filmando, se for Pode ir filmando? Vai! Tá bem? Ah, Japoli! Ah, Japoli! É isso aí, bicho, tchau! Ah, isso dói! É isso aí, bicho, tchau! Ah, isso dói! Olha lá Olha lá Cuidado pra não congelar Moça, tá muito limpo Calma, né? Aaaah! Olha os caras, se liga O caixa tá gelado ou não? Tá louquinho Pessoal se diverde, né? É mais fácil pra você. Para onde é mais fácil? Não! Vai, Marcelo! Pula um pouquinho agora! Pula um pouquinho agora! Bora! Vamos! 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 Bora! Vamos, Renador! Boa! Vamos! Último Chapolin! Boa! Estou com fogo na periquita agora! Fogo no rabo agora! Fogo no rabo agora! Continuou! Olha o maluco tudo ensabuado! O cara tudo ensabuado lá, velho! Coitado do maluco! Junta o cara lá, cara! Olha lá, maluco! Tira o sabão! Tira o sabão! Boa! Vai! Que delícia! Tem até pra dar uma relaxada! Tira o cabelo! Tira a manha! E, eu quero dar uma banha lá! Deixa eu lavar a cabinha aqui, que louco. Lavar a cabinha da GoPro aqui, 2 minutos até pra ir no banheiro. Passou, que eu tô gravando faz 2 minutos e 10 aqui, ó. Cadê? Cadê? Ó, chegou na casa dele, vou pedir um breve depoimento aqui, pra ver o que ele vai dar dica pra quem tiver sininho e nunca foi no braço. Dá uma dica pros caras aí. Vou chegar na fase da corda. Quando você chegar no choque lá, você deita no chão. Dá uma dica aí, dá uma dica aí. Ó, sai correndo mano, sai correndo caralho. Não, sai correndo não que vai dar ruim. Quando chegar no choque, não faz igual eu. Não espera todo mundo ir sozinho porque vai dar ruim. Eita, eu ia sentar aqui, mas não deu certo. Então é isso aí jovens, pra quem gostou do vídeo, dá um like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, nos vemos nos próximos vídeos. Vamos ver se eu vou participar da Bravos de novo. E essa Bravos foi quando eu tava no Brasil de Holiday. Então foi isso aí, a primeira de muitas. Bravos Speed. Vou dar uns outros aí agora. Quem quiser eu tô vendendo, só que não. Atrás não tem nada. Aí o cordãozinho. Vou mostrar que foi em 2019, né? Pra levar uma novidade aqui ó. Aqui ó, 2019. De 2019, eu não tenho certeza de alguém! Boa noite, eu não tenho certeza de alguém. 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 Tá vendo? Eu não tenho certeza de alguém. Eu acho que é uma pessoa que tá me indo. Obrigado.